Tá com vontade de comer um brigadeiro de colher? Tô com vontade de comer um doce? Faça um brigadeiro de colher, é super rápido. Então, bora pra receita. E além do brigadeiro, você pode fazer também, inventar aí do nada, se você tiver um bolinho aí, fazer um bolo de pote. Olha aqui, olha só. E bora pra receita. Se não tiver pote, pega uma vasilhinha dessa mesmo, bora lá, gente, e você vai amar. E as criançadas também. Bora pra receita. Como é que é o nome desse brigadeiro? Brigadeiro. Hoje a gente vai ensinar a você fazer um brigadeiro sem leite condensado. Vamos fazer um brigadeiro sem leite condensado. Então, bora pra receita. 500 ml de leite. Só um pouco de manteiga, tá vendo? Meia colher de manteiga. Meia colher de manteiga. Duas colheres cheias de açúcar. E cinco colheres de... Chocolate. Chocolate. Então, bora? Você vai colocar a manteiga. Primeira manteiga, não pode ligar o fogo já, não? Não, tem que esperar. Pra você colocar tudo primeiro pra depois misturar. Pra depois misturar. É. Aí pra depois ligar. Aí você coloca o leite. 500 ml de leite. O que mais? O que mais? O que mais? Gente, não olha pra vocês no escutinho não, porque o escutinho não pode ver doce, né? E nós morando no Nordeste, tem muito mosquito. Quando morava em São Paulo, não tinha esses mosquitos, mas Nordeste é assim mesmo. Mas amamos o Nordeste, viu? Pensa na terrinha que eu aprendi a amar. E açúcar e chocolate. Agora o chocolate. Ela colocou açúcar, né? E agora eu tô colocando chocolate. Agora mistura sem ligar o fogo ainda. Mistura sem ligar o fogo? Minha filha que tá fazendo, gente. Bora aprender aí, ó. Fazer esse brigadeiro. Tá com vontade de comer um docinho? Tem os ingredientes em casa? Então, vamos aprender aí. Bora aprender. Antes de ligar o fogo, você mistura. Ela tá fazendo isso, viu? Agora você vai ligar o fogo. Agora ela misturou, ela vai ligar o fogo. Ligou o fogo. Agora vai misturar até dar o ponto. Com fogo baixo ou com fogo alto? Alto. Com fogo alto mesmo. É só ir mexendo pra não derramar, né? Quando dá o ponto, chegar perto do ponto, nós volta. Aí quando dá o ponto de verdade, que já estiver prontinho, o brigadeiro, aí finalizamos essa receita aí. Não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. E você que já é inscrito, compartilha aí pra mais pessoas aprenderem aí. Tchau. Olha só, ela tá ainda mexendo. Quando começar a ferver, a gente volta. Aí a manteiga, ela tá dissolvendo. Vai dissolver, tá vendo? E daqui a pouco voltamos. Tá fervendo e quando você ver que vai subir, você abaixa o fogo pra não derramar no seu fogão. Você abaixa o fogo. Você abaixa o fogo, tá bom? Olha, gente, vou colocar mais uma. Duas colheres de açúcar, porque pra ele ficar no ponto, como é um, não é que o nome? Brigadeiro sem leite condensado, então você tem que colocar açúcar. Aí eu coloquei mais duas colheres aqui, já é o suficiente, tá bom? Quando estiver no ponto. Pode ser qualquer tipo de açúcar, né? É, pode ser qualquer tipo de açúcar, tá bom, gente? Isso. Como é que é o açúcar? Refinado. Ah, pois é. Então, quando chegar no ponto, voltamos. Olha, gente, tá chegando ao ponto. E adivinha pra quem é esse brigadeiro? É brigadeiro de colher, viu, gente? Não é aqueles brigadeiros que você enrola na mão, não. É de colher mesmo, pra você comer e matar à vontade. E olha quem é que vai comer. E as minhas amiguinhas da Caroline. E a Caroline que não quer aparecer no vídeo. Olha aí, ó, tá chegando ao ponto, tá vendo? Olha, gente, já chegou no ponto? Já? Olha, tá chegando no ponto. Tá chegando no ponto, ó. E tá achando, dá pra ver não. Ó, tá escuro? Ai, meu Deus do céu. Liguei o flash. Tá chegando no ponto, gente, olha. Eita, tá com vontade de comer um brigadeiro de colher, olha. Eita, então, bora comer. Gente, e com esse brigadeiro de colher, você também pode fazer... Como é que é o nome, Yasmin? Um bolo de pote. Um bolo de pote. Ela pegou esse pirezinho aqui, ó. Tinha um bolo pronto aqui que eu fiz. Inclusive, esse bolo tá até no canal. Ela colocou aqui, esfaleirou um pouco. Colocou embaixo. E aqui tá o outro, pra ela colocar outra camada. Bora ver como é que Yasmin vai fazer esse bolo de pote, gente. Aí, se tiver aqueles potinhos, pode até fazer pra vender, né? Assim faz, Yasmin. Meu Deus. Tem que rechear com morango, com várias coisas. Isso. Mas o garabaz vai ser um simplesinho, mas vai ser bom. Chegou no ponto? Chegou no ponto, Caroline? Eita, já chegou no ponto, gente. Chegou? Tá um pouquinho líquido. Gente, já chegou no ponto. Tá no ponto. Quando ele começa a mostrar o fundo da panela. Quando ele começa a mostrar o fundo da panela, é porque tá no ponto, viu? Ó, ó. Mostrou o fundo e desbrudou da panela, é porque tá no ponto. Agora, ela vai despejar aqui na vasilhinha. Quer que eu despeje? Você grava? Ela vai, mas ela mesmo vai despejar. Ela vai colocar no potinho dela e no potinho da Yasmin. A Yasmin colocou... Coloca só um pouquinho, mas eu vou depois de colocar. Só um pouco e depois ela vai colocar mais por cima, porque ela vai colocar o bolo. Que é escamado, né? Então, bora aí. Ah, o cara lá. Eu posso colocar o bolo, meu irmão. Vai colocar o dela, ela tá tirando aqui da colher. Mas é fora. Eita, é pouquinho, gente. Mas se vocês quiserem dobrar a receita, né? Só dobrar. Tá vendo que dá pra fazer sem ter leite condensado, gente? Olha só, você tem leite em casa, tem açúcar, tem chocolate. Olha. Olha, ela vai colocar aqui. Aí, agora a Yasmin vai fazer o quê? Yasmin com esse pedaço de bolo? Vai, Yasmin. Enquanto isso, vai colocando no seu, minha. Ela vai... Pode colocar mais grande, minha. Pode colocar mais grande. Pode colocar mais grande. Gente, faça isso em casa. As suas crianças vão amar. Aí, para ela o bolo de novo. Valera o bolo de novo. Se tiver brigadeiro em casa, dá até pra colocar por cima, né? É. Mas e Yasmin, Yasmin? Pode despejar no seu, Mi. Vai despejar no seu logo, na vasilha? Aí, olha. Pode colocar mais. Cuidado com que é mamão da Yasmin, que tá quente. Olha, gente. Até cobrir. Se vocês não quiserem cobrir, não pode. Até cobrir, ó. Olha, ela pegando. Aí, agora, pode colocar mais, Mi. Pode colocar mais. Aí. Olha. Aí, coloca aqui por cima. Esparramando com a colherzinha. E já tá o bolo de pote. É sério? E quem vai levar rápido? É o vaqueiro que acordou agora. Oxente. Olha, gente. O vaqueiro que acordou agora. Agora, vamos... Pode esparramar mais, Mi. Vai lá. É quanto isso, a Mi. Vai espejar. Espeja o recheio aí, Mi. Que depois vai ter que dar um pouquinhozinho pras crianças. Olha, gente. Então, já tá feito o bolo de pote. Como não tem o pote, eu tenho aqui, né? Mas só que... Aí, se quiser colocar mais bolo em cima... É. Pronto. Ficou um bolo recheado. Não precisa colocar mais, não, Mi, em cima. Tá bom. Ficou um bolo recheado por cima. E já tá bom. Coloca tudo o bolo. Pra você comer. Vai ficar gostoso. Gente do céu. Essas meninas... O que que essas meninas não inventam? Gente, então, aí, ó. A Mi vai colocar mais um pouquinho por cima. Eita, que delícia. Pronto. Agora ela... Deixa um pouco pra lá. Já tá pronto o seu bolo de pote? Só tá um pouquinho feinho, mas... Tá um pouquinho feinho, mas é só pra você. Então, gente, gostaram do vídeo? Gostaram do vídeo? E dá o seu joinha. Agora, levar à geladeira. Deixar esfriar. Quando tiver frio, você vai lá e se sirva. Porque quente, ele pode queimar a sua boquinha. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.